Agora eu vou te apresentar o apartamento de 3 quartos do Piazza Toscana, sensacional. Começando aqui pela sala, a sala com integração com a varanda, bem ali. A cozinha é fechada, mas nada te impede de você abrir aqui e fazer a integração desses ambientes. Deixa eu ver se você tem, mostrar uma noção aqui, olha. Imagina, sem essa parede, tudo isso aqui integrado, dá uma sensação maior de espaço. Aqui é a sua cozinha, a lavanderia. Para cá é o banheiro de serviço. Você pode transformar em uma dispensa, você pode fechar aqui e transformar em um lavabo. Essa planta aqui é muito flexível. Nós fizemos modificações bem interessantes. Você pode trazer, abrir aquele banheiro para, na verdade, transformar em um lavabo e trazer ele para cá. Esse aqui é o espaço que eu mais gosto, a varanda. Tem um bom ambiente aqui para você também transformar em uma área gourmet, uma área social daqui do seu apartamento. Esse aqui é virado para fora do condomínio. Bem aqui ao lado é a Faculdade Cosmopolita. Colégio Sofos e a Faculdade Cosmopolita. Seu filho, seu filho, nesse quarteirão, ele pode terminar toda a vida acadêmica dele. Aí aqui, ali é a área técnica para você colocar os seus aparelhos de ar-condicionado. Tem tudo isso aqui de varanda. Você pode integrar aqui. Fazer a integração no ambiente só. Fechar aqui na película de vidro, se você quiser. Tem muitas coisas. Está um quadro em branco aqui para você deixar o apartamento do seu jeito. Vou mostrar aqui com todos os detalhes possíveis. Esse aqui é o primeiro quarto. Tem muitas coisas para você fazer. Transformar em um dormitório do seu filho, sua filha. Closet, gabinete. Se você quiser integrar, isso aqui é a suíte. Se quiser integrar esses dois quartos, você pode. Aqui é o banheiro social. Você pode também conjugar a esse quarto e transformar em uma suíte. Que foi o que fizemos no quarto da nossa filha. Trouxemos o banheiro para cá. Fizemos a integração. E aqui é a suíte do apartamento. Olha que interessante. Aqui é o banheiro. E aqui é a parte do dormitório para você descansar, relaxar. Tem momentos gostosos com seu love. E aproveite que esses apartamentos de três quartos, nesse mês, estão com desconto de até 30 mil reais. Não perca essa grande oportunidade de adquirir uma unidade maravilhosa que nem essa aqui no Piazza Toscana. Com entrada a partir de 10%. Quer saber mais? Me chama. Vem já realizar o seu sonho de morar aqui no Piazza.